Eu não tenho inveja E quem tem cartaz A gente é quem faz E dar o valor Eu só tenho inveja Se alguém me disser Que nunca bebeu Por uma mulher E nunca sofreu Desilusão de amor Eu não tenho inveja De quem é bonito Lá no meu distrito Sou gente de bem Por ser desse lema Digo e repito Quem tem gabarito Sabe o que convém Eu não tenho inveja De quem é artista Meu ponto de vista Tem muito valor Eu só tenho inveja Se alguém me disser Que nunca bebeu Por uma mulher E nunca sofreu Desilusão de amor Eu não tenho inveja De quem é valente Porque muita gente Brigando morreu Eu não tenho inveja Tô inteligente Leio claramente O que ele escreveu Eu não tenho inveja Tenho muita sorte Tenho tanto forte Que Jesus me deu Eu só tenho inveja Se alguém me disser Que nunca bebeu Por uma mulher Esse eu considero Mais feliz que eu